Ah! Inscreva-se no meu canal Cala a boca correia! Siga-me no Facebook Hey! Hey! My God! Eita porra! O país do carnaval Vejo carnaval Bem-vindo ao cabaré Cabaré Alguém me chamou aí? Eu quero se estampar A presidência logo som Vai, deu, marco Quando eu cheguei Me assaltaram O ladrão Perguntou Que é você? Sou pitbull O que faz? Sou cantor Passa grana Vadio Pega a porra da carteira Tempo essa pra puta que te pariu Vé, porco, olha o que aconteceu Tiraram minha roupa e que fudeu Minha marmita é liso com o meu Distante do playboy tu já perdeu Meu mundo Meu mundo O mundo Filho de tudo E gritamos Para o mundo Eu quero paio aí Nessa porra O carnaval O samba arredado Bem-vindo ao cabaré Cabaré Alguém me chamou aí? O povo morre de fó Eu quero se estampar A presidência logo som Vai, deu, marco J.Lo Dizem a verdade Que massa foi esta Copa? Hashtag Brasil Amado e o mar Seu voto, olha o seu voto É importante Pro Brasil levantar Lima se machucou Se lascou Se lascou Brasil se arrumou Lima, oh meu amor O sabe não vamos ganhar Hey, hey, hey Nem me diga o que é morar aqui Hey, hey, hey Peço a Deus pra me tirar daqui Hey, hey, hey Ai meu Deus Hey, hey, hey Quero ir embora Hey, hey Não aguento essa vez O país do carnaval O carnaval Samba arredado Bem-vindo ao cabaré Cabaré Alguém me chamou aí? O povo morre de fó Eu quero se estampar A presidência logo som Vai, deu, marco Cabaré 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 Alguém me chamou aí? O povo morre de fó Eu quero se estampar A presidência logo som Vai, deu, marco Vai, deu, marco Olé 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 Ai misericórdia Curruz O outro Macaxeira Pra lá Deixa que eu diga o mesmo E até a próxima Tchau E me siga no Facebook de novo No meu Brasil Tudo é confortado A galera saia pra copar banho Enquanto volta já foi assaltado Sofrendo pra morrer Feitar Só sei que a Alemanha conta mesmo pra lascar O país do carnaval O carnaval Samba arredado Bem-vindo ao cabaré Alguém me chamou aí? O povo morre de fó Eu quero se estampar A presidência logo som Vai, deu, marco Agora me sigo O que chama Fieres? Olé, olá Olé, olé Olé, olá Olé, olé Olé, olá Olé, olé Olé, olá Olá Ai, misericórdia Cantei tanto que cansei Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé 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 Obrigado.